Quem é que vai cuidar? Sem enfermagem parar! Vestidos com camisetas e gritando palavras de ordem e pedido de respeito, enfermeiros e técnicos de enfermagem realizaram hoje uma manifestação na porta do hospital Dona Regina. Eles reivindicam o pagamento de plantões extras e melhores condições de trabalho. Pelos mesmos motivos, principalmente pelos plantões extras, que já foi firmado acordo, está assinado, ele está nos devendo julho, agosto e setembro. Julho e agosto era para ter sido pago mês passado, setembro esse mês. E se ele não nos pagar até o dia 15, os três meses, a partir do dia 16, não terá mais extra de enfermagem. E a escala vai estar desfalcada, porque nós temos um dimensionamento e falta de funcionário. O Dona Regina está com os telefones cortados, está sem combustível, o lixo está se acumulando todo novamente, lá no fundo, nós estamos sem alimentação e refeitório no Dona Regina não tem. Nas fotos feitas pelos próprios enfermeiros, é possível verificar a montanha de lixo que se acumula nas dependências do hospital Dona Regina e ainda o contender, que hoje serve de refeitório. A situação é considerada pela classe como um desrespeito aos profissionais e aos pacientes e se estende aos outros hospitais, como o HGP e o Hospital Infantil, além de outras regiões do estado. Hoje a saúde do estado do Tocantins, em todas as unidades dos hospitais, vem enfrentando as mesmas dificuldades, tanto o pessoal da enfermagem. Houve uma mobilização agora pela manhã nos três hospitais da capital e está tendo também mobilização em alguns hospitais do interior. O que, na verdade, o que a enfermagem está querendo é exatamente que o governo cumpra aquilo que ele assinou, se comprometendo de direito para pagar, desde o plantão extra, as férias, as gratificações, que esse governo falou que assinou em documento que ia cumprir isso e, nesse momento, ele descumpriu. Então, a enfermagem já não aguenta mais. É desde a alimentação, desde condições de trabalho, de repouso, desde locais adequados para se alimentar, que a enfermagem e os servidores da saúde vêm sofrendo, os servidores não aguentam mais a questão do descaso dos gestores para com os pacientes e para com os profissionais também. Essa não é a primeira mobilização que a categoria de técnicos de enfermagem e enfermeiros faz pedindo para que o governo cumpra o acordo e pague as gratificações e plantões extras. Mas a situação se estende a outras categorias. No início desta semana, os fisioterapeutas também suspenderam os plantões extras. E os enfermeiros e técnicos propõem parar a partir do dia 16, se o acordo não for cumprido. Acabou o extra, não vai ter funcionário suficiente para cuidar. O serviço vai ter que ser o de emergência e o essencial. Porque não tem, nós não temos condições mais de trabalhar. Se a gente trabalha, a gente precisa receber. Que ninguém trabalha por trabalhar. Além do amor da profissão, nós precisamos, nós temos família. Muita gente tem filho, sustenta a casa todinha. Como que nós vamos fazer isso?